A gente vai trazer aqui uma roleta, a roleta dos desafios E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque hoje eu tô aqui com essa galera aqui, ó, sensacional Meu amigo Afren, hoje o Afren tá patrocinado Não, hoje eu tô vestido de Mike Hoje ele tá vestido de Mike, porque mano, o Afren chegou aqui em casa, rapaziada De calça jeans e de blusa de frio E eu falei, mano, aí quando você tá vendo frio aqui em Londrina Aí eu falei, mano, pega minha roupa, vai, então você vai sofrer Aí hoje é Mike contra as meninas Isso aí, rapaziada Ó, hoje eu tô aqui com o Afren, a Alanis tá aqui com a gente também E a Stephanie, e aí Stephanie, beleza? Mano, como que vai funcionar? A gente vai fazer aqui uma roleta A roleta dos desafios Roda a roleta, meu amigo Olha o Jack, pega a roleta Pega a roleta, Jack, vai Jack Aí cachorro, é, chegou a hora A roleta vai cair, vai morder a roleta Ele vai comer a roleta Aí rapaziada No vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte desafio Cada número aqui da roleta vale por um desafio O primeiro desafio aqui Seria atravessar a piscina Pode ser atravessar a piscina, um desafio de mergulho Como, por cima, por baixo? Tanto faz, atravessar a piscina Pode pular se eu quiser, né? Isso O primeiro desafio vai ser esse Se o Afren rodar a roleta e cair no número 1 Vai ter que atravessar a piscina no nado Agora se o Afren rodar e cair no número 2 Vai ter que beijar essa obeldade aqui de cachorro Meu Deus do céu Esse cachorro aqui serve pra vocês também Ah não, morro de medo Serve pra lá, olha que fofinho Tipo beijar assim Ele é fofinho Daí ele vai tentar morder esse que não mordei Na boca? Olha lá, ele não deixa, ó É difícil Meu Deus, Jack Eu não quero pegar esse desafio Cachorro, tá louco Vocês viram, né rapaziada? Vamos lá Número 3 O número 3 vai ser o seguinte Dançar funk Quem rodar a roleta e cair no número 3 Vai ter que dançar um funk Pode ser uma sarrada Pode ser uma dancinha normal Vai ter que dançar um funk E o número 4 Número 4 Esse aqui eu pensei especialmente O número 4 vai ser pular da parte mais alta da casa Na piscina, galera Isso mesmo Vai ter que pular da parte mais alta daqui da casa Dentro da piscina Esse é o número 4 Bom, o que vocês acharam aí dos desafios? Vocês acham que os desafios estão legais? Eu acho que o que dá mais medo é beijar o Jack Porque eu vi que ele morde a cara da pessoa Você viu que ele quase arrancou meu base fora da mordida, né? Eu vi, ele é bravo, é bravo É o mais difícil É o mais difícil, vocês acharam? É o mais difícil Ah, eu que não quero a cara desse desafio, não A piscina também tá meio suja, né? Pra ter que nadar também Ah, mas ele tá fresco Ele tá caindo mais Parou Tem alguma coisa, Stephanie, que você não gostou, que você quer que mude? Já fala agora, o cara se para sempre Eu acho que tá de boa, solta o Jack mesmo Então tá de boa, Stephanie Se ele não morder, tudo suave Todo mundo aqui tá com medo de beijar o Jack Mas vamos começar aqui Quem vai ser o primeiro? Quem vai rodar a primeira aqui? Ah, primeiro as damas, né? O Afren Eu também acho O Afren Já eu já sinto Já estão decidindo pra você, Afren Então tá, então Pode ser? Pode ser Eu não vou pro segundo, não Segundo, então Vai ser uma das duas Escolhe, porque elas escolheram você como primeiro Você escolhe como vai ser a segunda Ah, não Vamos ver a Stephanie A Stephanie A Stephanie A Stephanie A Stephanie Beleza? Bom, gente Tive que colocar o Jack ali no canto um pouquinho Já já não beija a boca dele, tá? Quem cair aí vai ter que beijar a boca dele Mara que não seja eu, né? Ele já tá lá Ficando bravinho já Pra dar aquele beijo Dá uma canseira nele Saiu correndo Ele fica Sabia que ele fica mais bravo quando ele fica cansado? Ah, sei que ele tava já bravo pra caramba, hein? Você quer que eu roda ou eu rodo pra você? Ah, eu rodo, né? Posso rodar? Pode rodar Eu quero ver o resultado aqui Eu também tô com medo Eu quero ver o resultado Um, dois Posso, três, dois, um e Hum, já caiu logo Precisa atravessar a piscina, meu amigo Atravessar a piscina Agora você que escolhe Pode ser do nada, no mergulho Beleza, mas de cá pra lá? Não, tem que ser de assim, né? Tem que ser de comprida aqui, né? E aí, se fosse o seis Vocês iriam aceitar o desafio? Olha, ia ser meio complicado, né? Cansativo demais Essas meninas, tá muito cansado Essas meninas, né, o Afri? Ah, eu já tô também, né? Não tomara que caia Você podia cair pra elas Pular lá de cima, né? Aí ia ser bom Aí ia ser ótimo A gente dança funk E atravessa aí, vocês Ó, cuidado que aqui, ó É raso, tá? Vai pular e bater a cabeça Tá aqui andando, né? É Partiu? Boa prenda Tá gelada? Ela tá atraente Tá de boa? Tá Tá de boa? Então vai, moleque Vai que o desafio é teu Toma de costa, de frente Ah, você que sabe, hein? Vai que é tua Ó, isso daí é nadador Não, agora, aí, ó Já manda atravessar ali Nossa, ia demorar 40 horas Pra atravessar isso aqui Já foi? Já foi! Primeiro desafio pago aqui O Afri, né? Vamos fazer aqui Um desafio pra cada um Pro vídeo também não ficar gigante E agora Chegou a vez da Stephanie Porque, igual eu falei No começo do vídeo A Stephanie e a Alanis Que escolheram pro Afri ser o primeiro Então o Afri decidiu Que a Stephanie Vai ser a segunda A girar a roleta Confere isso aí? É isso aí Confere? Isso aí Infelizmente confere Então vai lá, Stephanie Ó, pode rodar a roleta Roda a roleta Mas roda firme Ai, que horror Joga a Joss Vai, roda esse troço aí Vamos ver Rodar, roda Eita, pega Rodar, roda Eita, pega Vai Ai, 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 ai Número 3 3? Qual que eu creio? É o funk Você tá pronta pra cumprir o desafio aí? Vamos lá, né? Ó, eu vou soltar a musiquinha aqui Do MC Rick Aqui mesmo? Aqui mesmo, aqui, ó Posso soltar a música? Pode Ó, tem que pagar o desafio, hein? Foi Ela sempre dança nos vídeos, né? Ela é a funkeira mesmo, véi Ó lá Ah, é Boa Você dança desse jeito? Ó lá, fi Não, isso aí não é Isso aí não é castigo pra Stephanie Não é, não é Ela gosta do castigo Não é castigo pra ela Ainda bem que foi Que pegou esse desafio, né? Que se eu pegar Essa galera ia ficar pistola comigo Boa, Stephanie Boa, boa Ó, rapaziada O Afren rodou a roleta por primeiro A Stephanie por segundo E eu Decidi aqui que eu vou ser o terceiro E por último Vai ser a Alanis Vou rodar Ai, 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 ai Dois Beijar o Jack Beijar o Jack, hein? Ixi Beijar o Jack Beijar o Jack Pelo menos não foi pra mim, Stephanie Ô, deixa eu falar Tá, né, mano? Deixa eu falar, vai Vamos ali beijar o Jack Não, deixa eu falar, deixa eu falar Tem que encostar mesmo Tem que beijar, né? Não é sair de perto, não Eu vou dar um beijo na boca do Jack Olha só, isso daí tem que tomar cuidado, hein? Vamos pegar o Jack ali, ó Vou dar um beijinho no Jack agora Vocês vão ver Fazer o que? Aqui é macho, rapaz Mas eu vou dar um beijo Pra um cachorrinho bonito desse Cachorrinho fofo desse Cachorrozica desse Nem a pau, não vou negar Jack Jack Ô, Jack Cadê o Jack? Jack Apareceu aqui, ó Mas hoje, Jack Eu sou o interesseiro do cachorro Hoje eu vim aqui, Jack Só pra te dar um beijo Na boca Deixa Deixa eu dar um beijo, vai Vem cá, vem cá Vamos dar um beijo Vai, Jack Não tá colaborando aqui Vamos beijar Vai Vai, Jack Deu um beijinho já Já valeu, não valeu? Já, valeu Valeu? E aí, Jack Ó, você para de azucrinar os outros aqui, cachorro Beleza? Vai lá Mano, eu tive que colocar ele aqui dentro, galera Porque ele tava querendo morder a gente ali Porque ele fica irritado Olha, isso aqui Bravo Ele é bravo Jesus, mas você não sabe se é um bug ou se é um pitbull, velho Ele tava bravo com o barulho da roleta, tá ligado? Agora, vamos voltar lá na roleta que é a vez da Alain, Zana Você vai rodar esse negócio Eu tô com medo Agora eu sei que vai rodar E se cair da piscina Eu tenho que pular lá de cima, hein? Ah, não, Mike Deixa eu falar Todo mundo joga para os outros desafios, né? Não, mas tem que ser na roleta, né? Tem que ser na roleta O certo é o certo É, nem começa Não adianta Ó, vai, Alain Roda esse negócio aí Eu quero só ver Um, dois, três Pode rodar Dois Dois Vai beijar a boca de água O menos que eu queria era isso, meu Quer rodar de novo? Não vale, né? Posso dar uma oportunidade para ela rodar de novo? Ah, dá uma oportunidade para ela Acho que ela merece Pode? Então tá Gente, é muito feliz O Afrin saiu lá dos Estados Unidos, ó Falei, vou dar essa moral para ele Tá na sorte dele Se ele falou Você acha que ela deve ter chance de rodar outra? Ah, vamos dar uma chancinha, né? Uma chancinha? Negócio cair de novo Daí ela vai ter que beijar De língua Ah, não! Vai Vai Então roda Jesus amado Caiu no meio Caiu no meio, não caiu nada Então, o beijo na boca do cachorro Ah, não! Ué, ela deu uma chance Ela não conseguiu nem acertar o número Ó, deixa ela escolher então Será que ela quer o beijo na boca Ou o desafio que ninguém fez? O desafio que ninguém fez É pular lá de cima aqui, ó Na piscina Nossa, gente É complicado, né? E aí? Você escolhe? Como que eu vou conseguir subir aqui em cima? Ou eu vou ser mordida pelo Jack Ou eu vou ter que morrer ali em cima Não, o Jack tá preso Decide, vai beijar o cachorro Ou vai pular lá de cima? Não, eu vou pular lá de cima então Você vai pular? Vou Você vai morrer E aí? Vai pular, não vai? Ó, eu tô com medo de pular Eu acho que o medo maior é de pular, né? Não do Jack Arregou Fica rindo aí Podia ser você, tá? Vai Vai Que uma hora você não escapa, hein? Vai rir de medo Vai, pega o Jack Jack Cachorro Jack Ai, não Vai ter que beijar o bichão Esperando Meu Deus Ai, a patinha dele, que fofa Aê, Jack Ai, não O monstrinho saiu da jaola Ó, ele não é bravo, tá rapaziada? Ele fica bem agitado assim Ele quer sair, ele quer brincar junto Não é porque ele é bravo Ele é bonzinho Vai, Alain Não, ele vai me morder Vai, Alain Ô mãe, que ele vai me morder Não vai A carinha dele, tadinha Não, eu vou segurar a cabeça dele Vai Coitado Vai rápido, ele não morde Ah, não, eu não quero mais Ah, não Não, eu não quero mais Vai Não, eu não quero mais Eu achei que ele ia mostrar pra dar um beijo Vai 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 Vai, vai com a cara dele Vem com um beijo nele Não, não Ah, mãe, que ia ter que ver Vai Segura a cabeça dele Então vai Ah, mãe, e aí? Vai Ah, não, eu tenho medo Deixa eu dar Não, eu quero dar um beijinho aqui, ó Então tá Então beijar o furico dele Não Tá com medo? Vai, aqui, ó Tá aqui, ó Não, Mike Beija Não, eu quero dar um beijinho aqui Ele vai atrás dela Oi, tá bom, chega Não Chega, chega O Jack tentando pegar o cardápio dela Mas morder ele não quer Entendeu? Ele não quer O Jack é bonzinho, gente O Jack é bonzinho Ó, o que vocês achou aí da roletona aí? Faltou só alguém ter pulado lá de cima, né? Mas quem sabe aí no próximo vídeo nós não faz É Não é não? Eu acho que não podia ter repetido Então, é medrosa, né? E agora acabou que não quis beijar nem o cachorro direito Ah, mas valeu Não beijou nem o furico dele Ele deu um beijinho Tadinho Então, depois dá um beijinho nele Quer dar um beijinho, Sté? Vai, Stéphanie Tá falando de mim, Stéphanie? Vai, Stéphanie Aí, aí Fala uma fala Mas aí as duas tá com medo Até eu dou um beijinho nele Ah, é Outro vídeo Outro dia, né? Bom, gente Eu quero que vocês deixem nos comentários aqui O que vocês acharam desse vídeo A opinião de vocês É muito importante E eu tô sempre de olho aí nos comentários Então, conto com a ajuda de vocês, ó Deixando um comentário aqui embaixo Lembrando que tá saindo um vídeo novo no canal Todos os dias Meio-dia e seis horas da tarde Então, é muito importante Você tá inscrito aqui no canal Com o sininho de notificações ativado Não esquece também de me seguir lá no Instagram Segue lá o Afra aí no Instagram Segue a Stéphanie A Lannis O Jack Né, Jack? E por hoje é só Vamo indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Em é nóis Valeu E fui! Tchau 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 Tchau